Música Mais uma vez estamos aqui na pousada Chalés Paraíso do Una Às margens do rio Una, na cidade de Murros E fazendo um convite para todos vocês que gostam de apreciar a natureza Que possam desfrutar da boa companhia dos nossos chalés Localizados na imagem do rio Reúne lazer e conforto as pessoas As famílias que podem tomar banho com seus filhos Em lugares agradáveis E ao mesmo tempo apreciar a natureza Que é uma das pegadas da propriedade É exatamente a preservação da fauna e da flora Onde aqui no local nós tínhamos vários comerciais Hacedores de pássaros na realidade Que a gente convida vocês para vir até aqui Hoje a gente está aqui no Chalé 1 Na companhia da churrascaria Grill SLZ Aqui, aqui nesse momento, aqui a gente tem picanhas As picanhas, que é um corte tradicional Que todo mundo conhece Essa é a carne, é a paixão do brasileiro, é picanha Aqui nós estamos aqui com a picanha só no sal E a picanha com alho E quem vai mais explicar mais um pouquinho aqui é o Guedes Aqui a gente vai explicar um pouquinho do corte E sobre o tamanho, que é muita dúvida Para muita gente Sobre a primeira, a segunda e a terceira veia Aqui, como vocês podem ver Tem a primeira, aqui a segunda, é onde escorre o sangue A terceira, a picanha, ela é só Esse aqui, que para muita gente Eles falam a dúvida que é só um palmo Então é basicamente isso aqui Certo? O corte da picanha Aqui a gente pode ver, as fibras estão todas cortadinhas São dois tipos de corte que a gente pode ter na picanha Ele é um corte Para quem gosta ao ponto Para mal passada, a gente pode gostar Ela em grosso de dois dedos, certo? Ou a gente pode fazer ela em tiras Que no caso o corte dela mudaria E seria nesse sentido Tá bom? Só que aqui hoje a gente vai fazer o corte tradicional Que a gente gosta dela ao ponto Vamos cortar ela em grosso de dois dedos Certo? Vamos corte Veja esse detalhe Nas fibras Tá? Carne bem macia Certo? Gussura de dois dedos É, a outra parte Que é essa parte aqui que ficou Seria o que o pessoal chama de paulista Cochão duro Que ela é uma continuidade daqui Que se chama nos açougues Xandefora Conhecida como paulista Tá? Então já essa parte daqui Para lá Você já pode ver que já é uma parte do cochão duro Tá bom? Que a gente também se aproveita No churrasco Não é uma carne tão macia quanto essa Mas também se aproveita no churrasco Tá bom? A gente pode cortar ela um pouco mais fina Gussura de um dedo Certo? Que ela assa bem mais rápido E a gente pode ver um ponto dela Porque essa carne Se ela já For uma carne bem passada Ela já fica uma carne Mais dura Então ela é sempre boa Servir ao ponto Para mal passada Essas três fatias aqui Já são praticamente quase colchão duro Picanha São aqui Como o meu amigo Guedes explicou Aqui a picanha, né? Isso aqui é considerado colchão duro Mas também não está descartada Para o churrasco Ela também A gente pode estar fazendo Sem o churrasco dela O sal vai a gosto Aqui eu vou usar o sal de parrilha Que é o meu preferido É o sal de parrilha, viu? Então eu vou salgar uma peça Para vocês verem aí em casa Como é Pode botar bastante sal, viu? A minha eu vou botar bastante sal E logo em seguida Eu vou botar na grelha Esse sal Não se preocupe A carne não vai sair salgada Porque ela vai selar de um lado Eu vou selar do outro E logo em seguida Eu vou estar batendo sal Então não se preocupe Ela não vai ficar salgada A não ser que você queira Aqui é uma picanha Marmorizada Onde a gordura É quase dois dedos também A carne bem macia Tá? E assando na grelha Ó Eu estou fazendo assim Mas eu estou Eu tenho Experiência, viu? Não vai fazer isso em casa É bom pegar dor Um gafo, viu? Para você pegar E virar a sua carne, viu? Ó Pode ver que ela já está Começando já A selar Essa aqui é a picanha com alho É o mesmo corte Dessa aqui A picanha com alho Viu? É uma picanha também Que sai muito também Que o pessoal muito gosta Picanha com alho Então tá aqui Aqui eu peguei Minha pasta de alho No momento do laçamento dela Eu joguei para cima Você pode temperar antes também Viu? Eu estou fazendo aqui na hora Mas você pode estar fazendo isso Antes também na sua casa Pois é Aqui está aquela picanha Que a gente estava falando dela Que nem eu falei Eu gosto dela mais assim Aqui ela está num corte trinchado Só no ponto de você pegar E saborear a picanha ao seu gosto Essa aqui é com alho Essa aqui é só no sal Viu? Uma picanha maravilhosa Mole Viu? Nesse estilo Pois é Uma picanha dessa qualidade Você vai encontrar Lá em São Luís Um churrasco grill SLZ Lá na avenida São Luís Rede França E a gente vem com mais dicas Depois do churrasco E dúvidas De carnes e churrasco Para você Tá? Queria agradecer aqui O paraíso O paraíso do Una É um paraíso mesmo Viu pessoal? Você que está estressado Em São Luís Venha para cá Paraíso do Una Aqui é o lugar E queria também agradecer O meu amigo Guedes Também mais uma vez Por essa participação Aqui com a gente Em parceria com O churrasco grill SLZ A gente fica Também agradecer Pelo convite Que me foi feito De estar aqui Apresentando Esse maravilhoso churrasco Para todos vocês Espectadores Também agradecer O paraíso do Una Que foi receber a gente Aqui de braços abertos Para a gente estar fazendo Esse maravilhoso churrasco O 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 churrasco Legenda Adriana Zanotto